A Amagrina Bão abriu esta manhã na Estrada de Coimbra, número 53, um novo espaço comercial, o primeiro de um novo conceito que a empresa vai implementar futuramente também noutros conselhos da região. Vítor Manuel Vicente, o gerente da Amagrina Bão, disse à reportagem da ERTS que o principal objetivo da empresa nesta fase é de criar mais proximidade ao cliente, fornecendo um serviço rápido. Este é um projeto que se enquadra no Grupo Amagrina Bão, é um projeto que se chama Missão Arrojada de Equipamentos, é um projeto que nós pretendemos com isto criar um conceito de loja de serviço rápido, ou seja, é a proximidade ao cliente. Esta é uma loja que nasce em Tomar, mas é um conceito para pelo menos 6 a 7 lojas, em várias cidades da região centro que vamos trabalhar. O conceito é termos muitos dos equipamentos de serviço rápido que os clientes precisam do dia a dia e não estarem a depender da nossa estrutura mãe. Portanto, vamos criar várias lojas por várias cidades, esta é a primeira que arranca neste conceito, em que o cliente não precisa se deslocar para nos vir comprar um simples cavilho, um simples parafuso, portanto, é um conceito muito, muito de proximidade do cliente. É um conceito que já se trabalha isto em vários países da Europa, há muitos anos, já há mais de 40 anos. Em Portugal não existe este conceito. Acho que é um conceito novo, já há uns anos que também venho a pensá-lo e acho que é a altura certa para conseguirmos pôr o projeto a andar. Este tempo de pandemia fez-nos estudar outras formas de negócio e esta é uma das formas que nós pretendemos para a nossa estrutura mãe e por isso é que se chama uma missão arrojada, que é mesmo um projeto arrojado, digamos assim. Que produtos, digamos assim, é que vão ter privilégio, digamos, nessa estratégia neste momento? Estou aqui a ver maquinaria, mas também outras coisas em concreto. Sim, o conceito passa por termos uma pequena apresentação na loja dos primeiros produtos que nós comercializamos, portanto, temos marcas que são consideradas máquinas profissionais, depois o conceito passa por ter uma proximidade nos consumíveis. O que é que se chama consumíveis? Um simples farol, o filtro, um terceiro ponto, a bateria, tudo o que seja rápido para o cliente, uma simples ferramenta, um simples óleo, portanto, é chegar o mais rápido ao cliente e coisas que o cliente não precisa de nós. O cliente pode fazer as coisas, pode substituir um farol, pode fazer isso e vem às nossas lojas, não precisa, por exemplo, o conceito é para várias lojas, como falei, nós queremos ter lojas a cerca de, mais longe que está estudada, irá a cerca de 100 quilómetros da nossa sede, portanto, é um conceito em que o cliente vem à procura do produto para montar na sua máquina, partir um terceiro ponto, facilmente consegue substituí-lo, é o consumível do dia-a-dia. Este é o conceito. Além de, na loja, apresentarmos todos os produtos que temos, temos várias marcas, temos a Tomix, que é uma grande marca, temos a Jopper, que é uma grande marca no país, temos a Kabasaki, por exemplo, na linha de jardim, temos a Maruama na linha de jardim, temos a Thomson na linha de jardim, depois temos toda a ferramenta da HR e da Ali, que são linhas profissionais. Portanto, é um conceito em que o cliente vem à procura da sua necessidade, que não depende dos nossos técnicos, não vai depender dos nossos técnicos de vendas, não vai depender dos nossos técnicos de manutenção, mas sim, consegue-se servir sem ter o custo que cada vez mais se torna enorme, às vezes, para o pequeno agricultor. Está ultrapassada esta fase de pandemia na sua ótica? Nós tivemos algumas dificuldades ao início, portanto, o início de 2020 foi um bocadinho mais complicado, reajustar a estrutura. Depois, a partir do segundo semestre de 2020, nós reajustávamos toda a estrutura, de forma a que conseguíssemos dar resposta aos nossos clientes. Nós trabalhamos com clientes profissionais, na área agrícola, com clientes amador, e nunca a estrutura parou. Tivemos dificuldades, como teve toda a gente, mas a estrutura esteve sempre a funcionar, sempre a dar resposta. Tenho que agradecer a todos os meus colaboradores, que não foram tempos fáceis para eles, mas conseguimos reajustar a estrutura, de forma a conseguir dar resposta aos nossos clientes. Por vezes com mais dificuldade, outras com menos dificuldade, mas a fase de pandemia, penso-se que foi reequilibrada e que está a começar a ser mesmo totalmente ultrapassada para nossos desafios. Não foi necessário, por isso, mexer para já no número de colaboradores da estrutura, digamos assim. Dizia-me há momentos que vão haver outras lojas, isso significa mais empregados nesta estrutura, mais colaboradores? Sim, o objetivo de cada loja é ter dois funcionários, portanto o objetivo de estas sete lojas é um projeto até 2025, portanto a criação delas. É um investimento que vai criar dois postos de trabalho, pelo menos por loja. São em vários pontos de vários concelhos, não vamos trabalhar, este é o concelho de tomar que é o mais perto de nós, da sede, é uma loja em que nós também estamos a testar o modelo, depois vamos partir para outras cidades de outros concelhos, portanto vamos fazer concelhos muito vizinhos, ao nosso, e depois vamos largando, consoante, vermos o crescimento do investimento. Para este dia de inauguração, há também, digamos, também algumas surpresas para quem vier à loja nesta altura, não é? Exatamente, pronto. Para este dia, para este primeiro dia da inauguração, a loja vai ter aqui um desconto em qualquer artigo de 10%, portanto qualquer artigo que esteja em loja tem um desconto, além do seu desconto normal que pode já ter, tem um desconto de 10% no fim da fatura, portanto é que aproveitar e também vir conhecer a loja e vir conhecer o conceito. Já agora, o convite, de facto, que já está a fazer, mas de novo o convite a que desloquem a morada e a localização propriamente da loja. Nós estamos com a loja na rua de Coimbra, número 53, portanto estamos bem aqui ao pé da Junta Praça de Tores, é só parar, convidamos aqui para uma água, para um sumo, para o que quiserem, para um café e venham conhecer o conceito, que acho que é inovador, acho que não há na região este conceito, que eu conheça não há, a nível nacional não há este conceito também, este é um conceito que já há muitos anos que eu conheci na Europa e que já há muitos anos que eu desejava também trazer, portanto com alguns parceiros consegui esse objetivo. Presentes nesta abertura estiveram também a Presidente Anabella Freitas e os vereadores Hugo Cristóvão e Hélder Henriquez, assim como o Presidente da Junta Urbana de Tomar, Augusto Barros, a Aertes Anabella Freitas falou da importância de todos os investimentos e abordou também processos como a construção em 2022 do Hotel Vila Galé. Sim, sem dúvida, sem empresas, não há postos de trabalho criados, não há pessoas que vêm para tomar e não se fixam em tomar e portanto é sempre importante a abertura dos novos negócios, independentemente do setor de atividade em que operam. A particularidade deste negócio que estamos hoje aqui a ver é que centra-se sobretudo no setor primário, para aqueles que dizem que o setor primário em tomar morreu e que precisa ser dinamizado, parte se o empresário não tivesse confiança naquilo que era o seu mercado, apesar dele vender também para fora de tomar e muito bem, não teria feito a aposta que fez e portanto eu penso que compete à autarquia criar condições para que os empresários sintam confiança para poder investir independentemente do setor no nosso Conselho.